Olha gente, uma nova lei na Paraíba proíbe a permanência de crianças sozinhas em espaços de uso comuns em condomínios. O Austin Luiz tem esses detalhes. Eu concordo com essa lei, viu? Que às vezes os pais soltam só porque o condomínio é fechado e os crianças vão parar em comuns e às vezes acontece um acidente. Pode até cair na piscina, alguma coisa assim. Vamos ver. Vamos ver aqui como é que é. Luiz. O Diário Oficial do Estado publica uma lei que a partir de agora os condomínios precisam ter uma fiscalização maior. As multas podem chegar de 1 a 5 mil reais caso seja descumprida o que diz a lei sancionada pelo governador João Azevedo. A lei, em primeiro momento, visa a proteção integral das nossas crianças. Que como o próprio texto diz, criança é a pessoa de 0 até 11 anos e 11 meses. Ou seja, abaixo de 12 anos é criança. Acima disso é adolescente. Então a lei não fala em adolescente. O que é que acontece? Os grandes condomínios que contam com grandes áreas de lazer, com parque, com piscina, com outros elementos, essas crianças, às vezes, muitos dos pais deixavam crianças sozinhas nessas áreas. Porque elas podiam brincar no parque, cair, se acidentar, podiam cair na piscina, se afogar. E alguns pais, os responsáveis, entendiam que o porteiro deveria tomar conta dessas crianças. Ora, o que a lei veio, em bom momento, foi corrigir isso. Porque porteiro, nem condomínio, nem o condomínio, o síndico, perdão, nem o síndico, eles não são babás das crianças residentes nesses condomínios. Então quem tem a obrigação de cuidar e proteger os seus filhos são os pais ou responsáveis. Seja delegando essa tarefa a uma terceira pessoa, a uma babá, por exemplo, ou mesmo pessoalmente, o que não pode é uma criança ficar sozinha num condomínio e o vigia, ou um funcionário qualquer, ou o próprio síndico, ficar tomando conta dessas crianças. E caso aconteça algum problema, seria responsabilizado por isso? É, se acontecesse algum acidente, os pais iam correr para responsabilizar o condomínio, que não tem esta obrigação. A partir de agora, o que é que diz a lei? Os pais têm por obrigação de estar cuidando melhor dos filhos? Sim, a lei fala que o condomínio tem um prazo de 180 dias para se adequar a essa lei, ou seja, fixa a placa visível em vários ambientes do condomínio, dizendo que a partir daquele momento, a partir da publicação dessa lei, as crianças não mais poderão ficar desacompanhadas na área livre do condomínio. Muito bem. Deixa eu dar uns parabéns aqui ao doutor Adailton Lassé, grande juiz da infância e da adolescência, faz um grande trabalho, doutor Adailton Lassé. Mas, olha, essa lei é correta. Porque, como disse o doutor Adailton Lassé, por estar morando num condomínio fechado, e as pessoas se acharem seguros, né, que ninguém vai entrar lá para pegar seus filhos, nem carregar as crianças. Claro, é evidente, condomínio fechado é mais seguro. É melhor, é mais seguro do que a criança na rua brincando. Só que os pais soltam na área de lazer. A área de lazer grande, aí tem piscina, tem um bocado de coisa que pode machucar e até causar uma fatalidade para a criança. Aí os pais, confiando nisso, deixam as crianças lá brincando. Acontece uma tragédia, aí os pais dizem É, porque o condomínio, porque não sei quem, porque o síndico, o porteiro. Aí quer jogar para cima do porteiro ou do síndico. Não. Então, de 12 anos abaixo, vai para a área de lazer, vai brincar, tem que ser acompanhado com os pais. Concordo plenamente. Para depois não sobrar para o pobre do síndico ou do porteiro, coitado. E não tem nada a ver. Não é?